Música Eu caminho sem ver, nada a meu redor O lugar que eu tenho, deserto e gelo Esses meus sonhos, escuto como eu vou Eu só posso entender, seu significado Tão velho eu vejo, um enorme Nagão de gelo, qual o seu nome? Disse ele é muito novo, é muito frio, não se encaixou Nunca tive a sensação, que pertenceu a algum lugar Trabalhei seu capitão, o metal team, que congela tudo em mim Nunca quis ser o Shinigami, mas não podia só fugir Rangiku diz que eu sou a causa de todo esse brilho que eu senti E meu poder reprimido, pode que eu amo ver Erro o tempo controlar, na academia Shinigami Uma amizade se forma, a Kusaka é a relação Não podem existir, mas com a mesma zampactão Não podem decidir, um dolo seria trabalhador Kusaka juraram Seremos amigos pra cem Mas o que tão fazendo? Mataram eles! O que isso não tá certo? Amigos, a voz de mim, botam por dentro Nesse sorteio, o seu plantio tão sério Tive que reprimir sentimentos Tive que lida com tanto tão cedo Tive que sentente tantos momentos Só o seu seletor não tá na pressa Tive que jurei Se nem guerreira, muda-lo Eu vou Dragão de gelo E unimaru Você que mata o Aizen pra cara pela sua traição Então vim gui de capitão pra capitão Tantos mortos, central 46 Não acredito mais em o que cê fez Você feriu quem eu amo, a rena mora, aguente mais Real, real, real Veja o poder de um dragão em sua tese E a ver a oqueira na história Posso escutar o apelo da sua aura Da glória em rio, animado com fogo gelar Congelado em sentimento, ao redor se prolifera Tomei do dragão de gelo, tudo que toca congela Quanto eu vou carregar, não terei sem mudar Agora é rio, animado com fogo gelar Seja o gelo quebrado Mas minha vengança terei Que se foda o meu carro Quero ristraçalhar Aizen KKT você Aizen Cego pelo agra, coração congelado Na ponta da minha espada, no sangue de quem ama Os olhos estão abertos, que bom que você também Aizen não é um nervo, não sei se é lado pra todos Cego, destino e cego, isso é uma guerra iniciada Corpo limitado, torna a banca ilimitada Minha banca roubada Não acredito novamente, eu vou ser derrotado Mas você pode fazer nada Pague mesmo, rola na espada Quincy, não suporta Minha aparência mudada, tipo rola um de casa Vai ativer, é completo pra suportar Raios da incompletada, na alma tô quase lá Tará que despertar, o poder é sustentador Significa que eu não posso só pra trás ficar As pétalas de gelo prestes a desaparecer Só tive logo sua Bankai, Hitsugaya Ainda era, afinal eu não lembro de dizer Que as pétalas sumirem, ou fizeriam Nasce em seu, renasce meu dor Igual na última, a pétala cai Animar o trecho, amadurece o meu dor Completo Bom... Cai Suja bem sobre o gelo, vai parar e se amadurar Não tudo que eu toco, tudo a minha volta vai congelar Vem atrás, tarde demais Rabinó, tem seu pelo Fizera o que foi, sou o que podia Me tocar sem se dar mal Gerardi voltou Eu tô por um trick Rap Toys, então se prepare pro que vai vir Sem medo de um do seu corpo Pra salvar nenhum milagre Vão por favor congelo por toda a eternidade Veja o poder de um dragão em sua casa Ver a Waker na minha história Posso escutar o apelo da sua aula O dragão em rio, animado com a congelar Pô chamada em sentimentos Ao redor se proliferam Todas o dragão de gelo Junto que toca com gelo Fato eu vou carregar Não terei ter mudado O dragão em rio, animado com a congelar Tchau! 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 Tchau!